Nossa, bacana, bacana. Nossa, é com muita satisfação que eu tô aqui, né? É sempre uma felicidade grande compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência. Mas, bom, eu sou diretora e fundadora da Transcendemos, que é uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. A gente ajuda outras organizações a se tornarem mais inclusivas. Esse é um trabalho que eu venho fazendo há mais ou menos quatro anos, né? E eu comecei muito por conta dos desafios pessoais que eu passei a vivenciar depois da minha transição de gênero, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido que eu sou uma mulher trans. Isso significa que quando eu nasci eu tive um gênero designado a mim, mas ao longo da minha vida eu passei a me entender como mulher. E, assim, não foi nada fácil passar por essa transição, sabe? Eu fiquei pensando no que eu poderia fazer para que outras pessoas também não passassem por esses mesmos preconceitos, por essas mesmas intolerâncias. E aí eu criei a Transcendemos, como uma empresa que promove essa diversidade no mundo corporativo. Exato. No caso, foi uma experiência que você viveu, Gabriela, e viu que era um problema que não era só seu, na verdade, e que muitas pessoas sofriam também desse preconceito e que as empresas também ainda estavam fechadas. Tem uma visão que não era tão inclusiva. Sim, sem dúvida. A grande parte do preconceito, da intolerância que eu vivenciei estava relacionada a organizações que não tinham um preparo ali, não sabiam da importância de se promover uma cultura inclusiva no dia a dia. Então, eu posso citar, por exemplo, o fato de eu ir nos lugares, numa padaria, num shopping, e ser chamada de senhor. Sabe? O que é incorreto. Na medida em que eu me apresento como Gabriela, como uma mulher, eu deveria ser tratada como qualquer outra mulher. Mas isso se deve, às vezes, a um gap ali, uma falta de um treinamento, né? De se pensar uma política de inclusão interna. Então, é justamente isso que eu faço hoje em dia. Eu e a minha equipe, né? E o projeto em si, a empresa, começou exatamente em que ano? E quais foram esses desafios para começar um negócio? Porque você tinha tantos seus desafios pessoais, como a gente sabe que também existe o desafio do empreendedorismo. É um negócio, um negócio de impacto. Então, ao mesmo tempo que você... Era algo que eu acredito que estava bem misturado do ponto de vista emocional e também do que se esperava desse negócio, né? Porque tem muito a ver com aquilo que você também foi impactada. Como foi esse processo de iniciar o negócio? O que as pessoas falavam, diziam? Como foi essa recepção? É um legal. Acho que é importante falar um pouco disso. Como eu disse, quando eu nasci, disseram que eu era um menino, mas ao longo da minha vida eu passei a me entender como mulher. Ao nome desse processo de mudança, né? A gente chama de processo de internação de gênero. Esse processo de internação de gênero aconteceu enquanto eu estava na universidade. Eu fazia direito na PUC de São Paulo. E foi lá que eu tive a força e a coragem, né? Para falar que meu nome é Gabriela. Mas também foi nesse momento da minha vida que eu passei a me deparar com vários desafios. Por exemplo, mercado de trabalho. Eu gostaria de trabalhar, naquele momento, né? Num grande escritório, numa grande empresa. Mas quando eu via esses lugares, eu não conseguia encontrar pessoas parecidas comigo. Não conseguia encontrar tantas pessoas negras. Não conseguia encontrar tantas pessoas trans. E eu fiquei bastante chateada com isso. Poxa, como que esses meus anseios profissionais estavam sendo ceifados pelo preconceito, né? Por que eu não poderia estar lá só por conta de ser quem eu sou? E assim como era injusto para mim, eu fiquei pensando que era injusto para outras pessoas. Outras pessoas negras, outras pessoas trans, outras mulheres. E eu tive o desafio de pensar numa solução para isso tendo poucos recursos ao meu dispor. Porque assim, falando de 2017, eu era uma estudante. Eu não tinha a visibilidade que eu tenho hoje. Não tinha os meus recursos. Então, o que eu fiz naquela época? Eu fiz um livrinho de bolso. Que eu chamei de Manual Empresa de Respeito. Com esse manual, aliás, assim... Nesse manual, eu coloquei... Tentei sintetizar os principais conceitos relacionados à igualdade de gênero, combate à LGBTfobia, respeito à pessoa com deficiência. Eu fiz o possível e o impossível para colocar tudo ali. E também, diariamente, de tal forma que eu pudesse imprimir na minha impressora de casa e conseguir fazer isso. Eu fiz sozinha. Eu fiz sozinha. Eu fiz sozinha. Meu, e aqui no Brasil, principalmente empreendedora, acho que tem muito disso. De se virar com o pouco que tem, né? Exato. A gente vê, a gente já fez, né, Gabriela? Já fez. Já aconteceu. Exato, exato. E aí, eu também nunca fui designer, sabe? Mas eu fui aprender lá como que eu faço uma diagramação. E que é meio difícil fazer isso, sabe? Você pegar uma folha 4 e colocar a página 1 na frente, a última página 16 atrás dela, e de tal forma que você tenha 12 páginas numa folha só, sabe? E aí, eu aprendi a diagramar isso. Aí, eu peguei umas ilustrações. Eu me lembro, bem do começo, né? Que eu encontrei uns bonequinhos que eu queria botar nesse livrinho. Que eram imagens vetoriais, né? Que são vendidas em dólar na internet. E eu pedi para a ilustradora, para a artista que fez. Eu falei, ó, eu estou com esse projeto. Queria fazer um livrinho para conscientizar as pessoas sobre diversidade. Você teria como me ceder os direitos, uma licença de uso? E ela me cedeu de graça. Então, eu peguei essas ilustrações, consegui diagramar de um jeito que eu pudesse imprimir na minha impressora. Eu fiz esses livrinhos. E eu comecei a distribuir de porta em porta em empresas daqui, próximas de Vila Madalena, Vila Olímpia, Pinheiros. Eu não cobrava nada por esses livrinhos. Mas eles abriram, acho que, espaço para que eu pudesse criar depois a transcendermos, né? Como uma empresa que faz justamente isso. Promove essa conscientização. Agora, esse período que você fez essa distribuição, você lembra mais ou menos quanto tempo você fez essa ação? Quantos livretos, quantos manuais, mais ou menos? E, assim, qual era o seu sentimento? Por que eu estou te perguntando? Primeiro, porque eu queria entender um pouco mais como foi esse início, esse processo, porque a gente sabe dos desafios e, às vezes, a vontade de desistir, a vontade de... Às vezes, até não conseguir realmente acreditar, porque o mercado, às vezes, é muito fechado, as pessoas... Porque você está mexendo ali com comportamento, forma de pensar, algumas estruturas, né? Algumas formas que as pessoas reagem. E como foi pra você esse início, esse momento, esse desafio de sair, procurar as pessoas, fazer esse contato, diagramar, imprimir? O que é que passou por sua cabeça, assim? Quais foram os principais desafios e o que passou pela sua cabeça? O que é que você sentiu, Gabriela? Poxa, acho que nós, mulheres, às vezes, temos aquela coisa da síndrome da impostora, né? De achar que não somos capazes, de que o lugar X ou Y não é pra nós. Mas eu aprendi que existe uma coisa chamada experimentação, né? Que a experimentação, ela traz novas ideias pra gente, né? Na medida em que a gente, mesmo não sabendo de tudo, vai lá e faz, e aprende... Às vezes, erra, às vezes, acerta, a gente vai aprendendo com isso e vai tocando o negócio, sabe? Então, acho que no começo eu era bastante insegura, eu pensava, poxa, será? Será que eu consigo? Será que faz sentido? Será que vão gostar? Será que vão me receber? Mas eu fui tentando, sabe? Eu fui tentando. Eu acho que esse talvez seja um grande segredo. Você botar pra rodar a coisa, né? Exato. Mas o que você acha que mais te moveu nesse momento em fazer rodar, fazer acontecer? Bom, falando de sentimento, assim, falando da minha experiência lá no fundo, né? O que eu vivi, o que me fez continuar com esse trabalho? Assim, a cada situação difícil, a cada preconceito, a cada, sabe, pessoa apontando o dedo, falando, ah, traveco, ah, me tratando masculino, a cada barreira, assim, que eu via, isso me dava mais força de continuar com esse trabalho, sabe? Acho que teve muito uma coisa pessoal, assim, de, poxa, transformar algo ruim, um sentimento de culpa, de insatisfação, de raiva, muitas vezes, em algo propositivo, em uma mudança. Muitas vezes, quando eu chegava em um lugar e não era tratada bem, eu não pensava em brigar com o cara e falar alto com ele, assim. Claro que várias vezes, assim, às vezes a gente quase perde a paciência, né? Mas... Pode confessar, não pode confessar que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. Mas eu acho que eu sou uma pessoa paciente, no final das contas, porque eu parava pra pensar, poxa, se essa pessoa, se essa empresa tivesse feito um treinamento, é que isso não estaria acontecendo, sabe? Então, acho que eu tinha esse mindset mais de mudança ali, de uma proposição, sabe? Faz sentido? Esse perfil empreendedor mesmo, né? Eu acho que esse agente de mudança com esse perfil empreendedor acabou te dando também mais força, né, Gabriela? E você entrou em um mercado, digamos assim, onde a necessidade desse tipo de ação é muito relevante. A gente vê até hoje, e o que eu te admiro muito, como eu te falei, eu acompanho o seu trabalho, te admiro demais mesmo, tô muito feliz até de estar conversando aqui contigo, de verdade. E, assim, me identifico muito, claro, em experiências diferentes, mas também como mulher negra, e por muito tempo eu achava que eu era morena, até meus 30 e poucos anos eu achava que eu era morena, e de repente eu me descubro também uma mulher negra, e a gente sabe o quanto é difícil, as barreiras, o tempo todo no nosso caminho, as dúvidas, os rótulos, as interrogações, né, quando as pessoas olham pra gente, principalmente hoje no meu campo profissional, eu entrei numa linha onde existem poucas mulheres negras ainda, e eu gosto muito da sua postura, e também, digamos, desse seu movimento, porque é muito mais do que um negócio, né, a gente fala negócio de impacto, é um movimento em que a gente leva outras pessoas, a gente mexe em outras pessoas, a gente vai lá e futuca, por mais que as pessoas às vezes sejam resistentes, existe essa futucada, digamos, digamos assim, e quando você fala de inclusão e diversidade, você fala de uma forma ampla, também enxergando a dor da outra pessoa, então, seja, quando você fala da inclusão das mulheres, a inclusão também de pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com deficiências, e eu vi que vocês comentam ainda assim, e outros, porque às vezes existem as diversidades que a gente não conhece, a gente tem muita percepção do que está em nossa volta, mas o que for considerado diverso, minoria, e que a gente precisa incluir, acho que eu percebo que você tem esse abraço, mas eu, particularmente, tá, Gabriela, e eu quero até que você me ajude a entender um pouco mais com relação ao comportamento das empresas, do lado de cá, como mulher negra, tá, estou falando assim, às vezes eu me pergunto, como essa política dentro das empresas, se é muito mais marketing, realmente existe essa inclusão, essa preocupação, ou elas não querem ficar de fora, como é que você tem percebido esse mercado, como é que você tem percebido o comportamento dessas empresas, e essas mudanças, a gente sabe também a partir do momento que você leva a diversidade para dentro das organizações, essa organização, ela muda, acaba existindo essa mudança, mas qual é a sua percepção, já que você está diretamente lidando desde o início, desde esse momento também de mudança e de avanços. Bom, acho super interessante, super importante essa pergunta, a gente precisa entender o quão complexo é esse movimento das empresas se posicionando, investindo mais em diversidade e inclusão, porque assim, algumas pessoas podem ter uma visão limitada desse assunto, algumas pessoas podem achar que diversidade e inclusão está só relacionada a marketing, só comunicação, tem a ver com interferir em decisões de compra de consumidores, então vou pintar meu logo das cores do arco-íris só para vender mais para LGBTs, tem gente que pode pensar que é só isso, tem gente que pode pensar de outro lado que diversidade e inclusão está só relacionado a responsabilidade social, sustentabilidade, mas não, acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão a gente fala de um assunto muito mais amplo, a gente precisa ter uma visão holística disso tudo, então, em primeiro lugar, antes de pensar como que as empresas estão desenvolvendo essa estratégia, a gente pensar no valor que há por trás disso. Ficou mudo? Ah, voltou, voltou. Ah, tá. Nossa, que estranho isso. Aconteceu o quê? Não, alguém me ligou. E acontece, né? A gente está falando do celular. Espero que a pessoa me ligue depois. Mas, assim, falando do valor da diversidade para os negócios, a gente pode mencionar o seguinte, que diversidade tem... É que, assim, em primeiro lugar, o que é diversidade e o que é inclusão? Diversidade está relacionado às características que nos fazem únicos e únicas. Então, a cor da nossa pele, nossa orientação sexual, onde a gente nasceu, quando a gente nasceu. Isso é diversidade. Agora, o que é inclusão? Inclusão, pelo menos eu, entendo como a experiência que as nossas empresas oferecem aos seus colaboradores, aos seus clientes. Então, a partir daí, desenvolvendo a ideia de que uma empresa desenvolve uma política para a D&I, ela tem mais condições de atrair melhores talentos. Porque hoje as pessoas querem trabalhar numa empresa que está mais alinhada com seus princípios, seus valores pessoais. Empresas onde essa pessoa vai se sentir melhor. Ninguém quer trabalhar numa empresa onde há assédio, machismo, um clima pesado, que as pessoas não se respeitam, né? Você concorda comigo? Exatamente. Concordo plenamente. Poxa, se a gente assume que principalmente essa nova geração de pessoas está buscando empresas que tenham compromisso com a diversidade, na medida em que a empresa estabelece uma política para esse assunto, ela vai atrair essas pessoas e não só atraí-las, mas também retê-las. Porque se você tem um ambiente de trabalho onde todo mundo vai trabalhar com um sorriso no rosto, as pessoas vão passar mais tempo lá, né? Então, isso é importante para atração e retenção. Mas não só para isso, também para criatividade, para inovação, que assim, uma empresa que tem pessoas com diferentes visões de mundo, diferentes jornadas de vida, é uma empresa que tem mais capacidade de inovar, mais capacidade de criar produtos e serviços melhores. Porque perceba, uma equipe formada por pessoas com experiências de vida muito parecidas são equipes que podem se deparar com uma questão e não conseguir transcendê-la, não conseguir pensar ali, poxa, como que você vai fazer um produto para pessoas negras se você não tem pessoas negras na equipe? Você concorda comigo? Exato. Você não conhece a história, a experiência, o que a gente chama às vezes também de experiência que essa pessoa espera ter no momento da aquisição do produto, como também a própria jornada de compra, porque cada pessoa, cada indivíduo tem as suas características, a sua forma de pensar, de agir, essa diversidade como você mesma trouxe, com certeza, deixa com que a empresa consiga inovar, já que a gente fala tanto de inovação nos negócios. Então, as empresas já conseguem ter essa percepção, né, Gabriela, da importância dos resultados para o negócio, também para o bem-estar das pessoas, já que a gente também fala muito sobre esses pontos, o clima organizacional, todas essas questões passam a serem percebidas pelas organizações, quando elas adquirem, na verdade, uma nova mentalidade, uma nova cultura, digamos assim. Isso acontece, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que empresas mais vanguardistas, mais inovadoras, né, que, de fato, pensam na experiência dos seus clientes, acho que, não só clientes, mas também colaboradores, que, assim, acabam, tem esse olhar mais apurado, né, sobre esse assunto. Aqui eu dou até um exemplo, eu estive em uma reunião com o Google, o Google é um grande parceiro nosso aqui na Transcendemos, e, assim, em uma reunião no ano passado, me disseram o seguinte, falaram, Gabriela, todo mundo, a gente entendeu, né, que todo mundo no mundo é impactado por, pelo menos, um dos nossos serviços. Então, Google Street View, Google Search, Android, e, assim, a gente percebeu que, para oferecer produtos e serviços relevantes para essa diversidade de clientes, a gente também precisava ter ela refletida no nosso quadro de colaboradores. Então, por conta disso, a gente tem estabelecido uma estratégia sólida de T&I. Então, veja, empresas que estão olhando para o futuro também estão olhando para a diversidade e inclusão. Exatamente. Tem que ser assim, né, porque, senão, é difícil de inovar, de ser criativa. Você fala muito também de criatividade dentro das organizações. Acho que a criatividade, ela não pode ter com pessoas que pensam da mesma forma, porque a gente não consegue criar, não consegue pensar um pouco fora da caixinha do nosso mundo. você tinha comentado antes que as pessoas falam, né, que muitas vezes consideram diversidade também como sustentabilidade, alguns pontos, e a gente vem bem visto aí o crescimento dos negócios de impacto, negócios que transformam, que muitas vezes vem, né, Gabriela, de uma inquietação, de um problema que esse próprio empreendedor enfrenta ou com algo que ele presencia ou ambiente que essa pessoa vive. Hoje eu faço parte da Singularity, né, que é a universidade do Google com a NASA, a gente representa eu, Marcos Casais, aqui na Bahia, e a gente vem trabalhando esses pontos principalmente levando em consideração os objetivos da ONU. E muitas dessas questões, os objetivos, está focado na diversidade, na igualdade, que tem muito a ver com os negócios de impacto. Você que está inserida nesse mercado, como é que é o apoio? Como é que você enxerga, assim, o apoio que é dado para os negócios de impacto? O que é que pode ser feito, né, para que surjam mais negócios de impacto e que também esses negócios, eles gerem, sim, gerem receitas, porque eles geram também transformação. A gente vê as grandes empresas hoje, as empresas que estão cada vez crescendo mais, ainda muitas vezes não tem esse direcionamento, mas a gente percebe que para um crescimento e um desenvolvimento sustentável de um modo geral, de um modo amplo, é importante se pensar nesses aspectos, a igualdade, diversidade, a inclusão, a educação, que vocês também trabalham também um pouco com essa parte de desenvolvimento, né, eu queria até que você falasse um pouquinho, mas como é que você vê essa questão do crescimento, dos negócios de impacto e também as dificuldades que muitas vezes é enfrentado no mercado? Não, sem dúvida, é um ponto importante também, a gente precisa fomentar esse, a diversidade, a inclusão no ecossistema de inovação, né, porque se a gente olha para CEOs, pessoas que estão à frente dessas startups que estão conseguindo boa atração de mercado, né, esses grandes negócios, a gente vai encontrar homens, né, encontrar pessoas brancas, vai encontrar pouca diversidade ali, então como que a gente potencializa, né, empreendedoras mulheres, empreendedores negros, isso pode se dar de diversas formas, assim, se a gente for olhar para investimento, né, o número de startups fundadas por mulheres que recebem investimento é menor do que o número de startups que recebem investimentos são fundados por homens, então como que a gente olha já para esses recursos sendo distribuídos de maneira igualitária, mas às vezes falta informação também, né, muitas, assim, é dito que o Brasil é o país do empreendedorismo, mas a grande maioria das empresas aqui, a gente fala de empresas que é um empreendedorismo de, como que eu posso dizer, me fugiu o termo agora, mas é por necessidade, né, então como que a gente Eu particularmente eu gosto, eu digo até que é muito empreendedor amador, porque as pessoas elas têm um dom, né, elas têm um dom, elas gostam de fazer algo e no momento como você mesma falou de necessidade, ela vai empreender, mas falta a informação, a capacitação, formação de preço, alianças, networking, e isso acaba impactando, né? Exato, exato, então como que a gente consegue compartilhar ali com essa comunidade de empreendedoras mulheres, empreendedores negros, um conjunto de ferramentas, né, para potencializar essas empresas, para fazer com que esses negócios escalem, e escalem trazendo todos esses valores, né, de diversidade, inclusão, porque na medida em que você tem mulheres em posição de liderança, você consegue promover uma cultura ali de respeito à questão da igualdade de gênero, né, então acho que todos esses assuntos estão intimamente relacionados. No caso de vocês, vocês tiveram algum apoio, como foi, porque você mesma disse, né, você começou sem recursos, como foi esse desenvolvimento do negócio, essa dificuldade inicial de capital, conta aí um pouquinho, recordar a viver, vamos recordar esses momentos. É, o importante essa questão, porque assim, eu tinha zero, assim, eu comprei uns pacotes de folha sulfite para imprimir, a minha impressora era daquelas que tinham um baldinho de tinta, então dava para imprimir mais, e eu comecei a bater perna, assim, ia de porta em porta, e eu fiquei um ano sem ganhar nada, assim, sabe, eu fiquei um tempão, assim, só aprendendo, lendo, sentando para conversar com o pessoal dessas empresas, fiz muita coisa. E nesse momento você já pensava em seu negócio, já via como um negócio mesmo? Eu já via como um negócio, mas eu comecei muito numa coisa de permuta, assim, então, poxa, o primeiro treinamento que eu fiz foi numa hamburgueria e eles me deram uns hambúrgueres, assim, com pagamento. Fiz outros treinos. Foi uma forma de testar também, né, Gabriela? Foi uma forma de testar, fazer um MVP ali do seu negócio. Exato, exato, eu não vejo com os olhos, não, acho que foi fundamental, assim, precisava testar e precisava testar no ambiente controlado também, porque, poxa, hoje, às vezes eu faço uma live para, um treinamento para 600 pessoas, como que eu vou testar algo ali com 600 pessoas ao vivo, às vezes a gente começa devagar, né, então, ali, quando eu queria experimentar algumas técnicas, algumas abordagens, acho que, e é muito uma coisa de eu confiar ali na empresa e a empresa confiar em mim, né, tem uma coisa meio recíproca, então, vamos se ajudar, então, o que eu posso oferecer para você e o que você pode oferecer para mim? e começou assim, bem devagar, sem recurso nenhum, quando... No caso, um ano, né? Um ano, praticamente, foi? Sim, aí, poxa, primeira palestra que eu fiz, assim, tiveram essas que foram por permuta, mas, acho que a primeira remuneração que eu recebi foram 400 reais, sabe? Que, poxa... Foi em que ano? Mais ou menos? Acho que foi lá para 2017 ainda, virada 2017, 2018, e, assim, tá, 400 reais é pouco, assim, mas pode ser muito para algumas outras pessoas também, né? Uma palestra, que eu fiquei um ano, né, para... Um ano, exato, um ano. Que alguma pessoa pode falar, nossa, mas 400 reais em uma hora, tá bom, né? Mas não. Mas aí, você tem em consideração o trabalho que você fez, toda a pesquisa que você realizou também, né? Exato. Todo o investimento em si. Custo de oportunidade também, né? Porque, poxa, eu estudei direito numa faculdade dita de elite, né? Uma faculdade que me trouxe um arca-bolso ali acadêmico bom. Quanto eu estaria ganhando se eu não estivesse também empreendendo, né? Que tipo de alternativas eu teria, né? De um lado, me deparei com uma série de barreiras, mas, poxa, o empreendedorismo tem dessas, né? Eu vi uma pessoa falando esses dias que você trabalhar numa empresa é você nadar numa piscina. Agora, você empreender é você nadar no mar aberto, né? Então, como que... Com muita onda! É... É difícil. A onda vem vindo, né? Não tem ninguém pra te ajudar, assim. Não tem um salva-vidas perto. Não tem uma borda ali que você vai se segurar. Você tá no meio do mar, assim. Não enxerga um salva-vida, não enxerga nada. Só vê o mar de um lado do outro, né? E voltando pra aquele ponto que você estava... Se você comentou sobre o preparo do empreendedor, empreendedor, né? Que, assim... Eu, geralmente, eu trago uma metáfora que, assim, o empreendedorismo, a gente precisa se preparar pros desafios que é empreender no Brasil. Empreender no Brasil não é fácil. Não dá pra gente entrar sem capacitação. E a gente precisa se adaptar, né? Assim como um camelo, ele vive lá no deserto, o uso polar tá lá no gelo, cada um vai se adaptando e a gente, como ser humano, precisa criar a nossa capacidade, habilidades pra poder lidar com esse cenário. E tem um... Não é muito... Acho que não é focado na questão do empreendedorismo, mas vocês também desenvolvem capacitações para essas pessoas que vão se inserir no mercado de trabalho, porque a importância, né? Da capacitação, do conhecimento, da informação, tanto pra crescer dentro de um negócio, de uma outra pessoa, como no nosso próprio negócio. Como é realizada essa atividade de capacitação? Você tem parceiros? Como é que se dá? Gabriela, como é que acontece? Legal. Assim, a gente... Eu, né? Quando criei a Transcendemos, eu pensei que a Transcendemos era uma empresa que teria como objetivo ajudar outras organizações a se tornarem mais inclusivas. Ok, isso é o que nós fazemos. Mas não basta só preparar a organização para receber esses talentos negros, talentos trans. A gente também precisa preparar esses talentos que fazem parte desses grupos subrepresentados, apoiar o desenvolvimento dessas pessoas e conectá-las com empresas que, de fato, estão comprometidas com a diversidade, com a inclusão. então a gente criou um braço aí de atuação e a gente até batizou de COMUTO. Então quem quiser saber mais pode procurar no YouTube Transcendemos COMUTO C-O-M-U-T-O e a gente tem desenvolvido uma série de ações no sentido de... Eu não gosto da palavra capacitar. Eu acho que as pessoas têm capacidade, né? Mas apoiar o desenvolvimento profissional, olhar para os seus soft skills, olhar para alguns hard skills. Então a gente tem feito isso. É, porque às vezes a habilidade já está ali, né? Só precisa ser desenvolvida, né? Ser trabalhada. E muitas vezes o que vai além porque também você tem a questão de autoestima, de autoconfiança, tem outros aspectos. Porque assim, quando eu vejo também do modo geral até do empreendedorismo, você estava comentando sobre as oportunidades que existem e a gente abriu até uma turma agora para o Founder, que é uma turma que a gente desenvolve novos negócios e foram cedidas bolsas para mulheres negras, né? Pessoas negras. E a gente teve um pouco de dificuldade de encontrar pessoas que dizem, olha, eu quero. Então eu acho que também precisa, as pessoas precisam acreditar. acreditar no próprio potencial, acreditar que é possível, que é sim possível empreender, que o universo, essa trajetória, não é fácil, como você mesma falou, e que foi um ano de luta e só passa de fase, porque as lutas sempre existem. Existem lutas diferentes, momentos diferentes, mas os desafios eles vão acontecendo, seja no negócio quando está começando, quando está pequeno, quando o negócio já está um pouco maior, mais estruturado, existem desafios distintos, mas a trajetória em si de empreender é sempre algo novo e a gente precisa se preparar para conseguir. E quais são os projetos seus, Gabriela, planos, como é que você vê até diante desse cenário que a gente está enfrentando agora de pandemia, a economia também, muitas incertezas, mas como é que você enxerga tanto o seu negócio como os cenários, o mercado? Não, legal, boa pergunta também. Assim, é curioso, né, que a gente vive num momento de instabilidade, né, política, econômica, mas isso é visto de diferentes maneiras, né? Então, se a gente olha para indicadores do mercado financeiro para a Bolsa e Bovespa, né, está lá em cima. Mas do outro lado, quando a gente olha para as empresas, elas estão fechadas. Então, o corpo pode estar meio cheio, meio vazio, né? É, depende. Às vezes, assim, eu atuo com pequenos negócios. Eu tenho pequenos empreendedores até com negócios tradicionais que, no momento, eles conseguiram crescer. Começaram a se adaptar ao digital, inovaram e começaram a ter melhores resultados, enquanto outros pararam mesmo e até por dificuldade de reagir. Mas, no caso, vocês, como é que vocês enxergam esse cenário e quais são os projetos, os planos, as possibilidades? Não, legal, legal, importante. Assim, ano passado, quando veio a pandemia, eu fiquei aterrorizada, né? Tanto pelo... Assim, as pessoas estão morrendo, né? As pessoas, assim... O mundo está de cabeça para baixo. Mas... Foi ruim para todo mundo, né? Não, foi ruim para todo mundo. Ainda está sendo. Mas... Sobre a Transcendemos em si, sobre o meu business, os meus contratos foram cancelados, remarcados. Também, o nosso faturamento caiu absurdamente, sabe? E eu fiquei em dúvida se as empresas iam continuar investindo em diversidade e inclusão. Fiquei em dúvida se essa ainda seria uma prioridade. Mas aí, houve uma série de acontecimentos ali em 2020, né? Desde George Floyd, pessoa que morreu naquela rede de supermercados. E isso também deu um start, virou a chave em grande parte das empresas de investir mais nesse tema. E buscaram consultorias. E aí, meu negócio voltou a ter mais visibilidade, ter mais... A demanda foi crescendo vertiginosamente, sabe? E isso foi importante para mim, né? Saber me adaptar a esse novo cenário. Porque na Transcendemos, agora a gente tem feito quase tudo virtualmente, né? todos os treinamentos, workshops que a gente fazia de maneira presencial, as reuniões, os projetos, os post-its. Agora são post-its digitais, né? A adaptação, né? Tem que se inovar diante do cenário. Não tem para onde correr. Exato, mas... Foi bacana até, porque muitas coisas que a gente fazia antes e a gente gostava de fazer ao vivo e a coisa, né? É bom também, muito bom. A gente está fazendo online e fazendo melhor ainda, sabe? Então... Ótimo. Vai surgir algum novo serviço, Gabriela? A partir do momento que você foi para o digital, você conseguiu perceber a oportunidade de algum outro serviço ou adaptação, melhoria do que já tinha com alguma questão assim? Então, nós temos alguns projetos em andamento sendo desenvolvidos que serão lançados em breve, então você vai ser uma das primeiras a saber. Aguardem. fazer um teaser aqui, uma provocação. Mas a ideia é que a gente hoje no digital pode alcançar mais pessoas, né? Então, poxa, já fiz treinamentos com 600 pessoas ao vivo. Poxa, para colocar 600 pessoas no lugar é difícil, assim, pegar um auditório, né? Quantas cadeiras, iluminação, organização, limpeza, uma tela muito grande, mas agora online dá para colocar 600 pessoas aqui agora, né? Dá para colocar 600 pessoas no Zoom, no Teams. Então, número de reuniões, né? Poxa, às vezes tinha que ir lá numa empresa, num lugar, não sei, a hora de conversar com a pessoa e aí era o dia todo só para fazer uma reunião, sabe? Hoje eu consigo fazer 15 reuniões. mudou muita coisa a possibilidade que as pessoas antes eram resistentes, existia uma resistência, né? É, mas acho que muitas empresas ainda são resistentes, né? Eu atendo algumas organizações que pedem para imprimir o documento, assinar, escanear e enviar, sabe? Gente, isso, me pediram isso, dei o quê? Umas duas semanas, oi? Precisa, tipo assim, precisa mesmo? É. Fazer isso, imprimir, imprimir, assinei, distribuí, mas tudo bem, né? O que a gente não faz? Ainda bem que não tem que ir no cartório lá, né? Imprimir, assinar, reconhecer a firma, escanear e mandar. Não falo não, não falo não. Gabriela, vou te pedir o seguinte, agora, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado, o que é que você gostaria de compartilhar com as pessoas que vão também assistir essa live. Gente, a live vai ficar salva aqui na página do Jornal Correio e amanhã sairá também uma matéria contando tudo que a gente conversou aqui, né? E é isso, a sua mensagem também vai ficar nessa matéria, então eu gostaria que você compartilhasse com a gente algum sentimento, ideia. Fica à vontade. Bom, compartilhando sentimento é de felicidade, né? De estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante, tendo essa visibilidade. Eu queria dizer para quem tem interesse no tema, quer conhecer o nosso trabalho, entrar no nosso site, que é transcendemos.com.br. Podem me seguir aqui no Instagram também, arroba gabriela.alg Há o nosso Instagram da Transcendemos, que é arroba transcendemos underline. Eu estou no LinkedIn também, acho que eu estou postando mais no LinkedIn do que aqui. Fui eleita como top voice, lá isso aumentou a minha visibilidade, então podem procurar por Gabriela Augusto. Você acompanha muito lá. Você acompanha lá, né? Acho que a gente se conheceu por lá, né? E, assim, eu acho que falando de diversidade, falando de empreendedorismo, assim, aproveitando que hoje é o último dia de março, né? Mês das Mulheres, acho que eu mandaria uma mensagem, assim, para nós, mulheres, que podemos apoiar outras mulheres, né? Como que a gente potencializa essa nossa força, como que a gente olha para a sororidade, né? Como um conceito fundamental, como que a gente se ajuda. E daí, além dessa mensagem especial, né? Para nós mulheres, eu fico pensando que para empreendedores de maneira geral, para as pessoas que estão assistindo aqui, vão atrás, botem para rodar, aprendam, errem, prototipem, acertem. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer criar algo novo, a gente precisa arregaçar as mangas e ir lá e fazer. Muito bem, concordo plenamente, concordo. E tem que ter realmente essa determinação que você mostrou, né? Que está aí no seu sangue, esse seu perfil empreendedor, Gabriela, que transformou não só o seu mundo, mas o mundo de muitas pessoas, inspira muitas pessoas assim como eu, que realmente me identifico, gosto do seu conteúdo, gosto da sua fala e da força que você passa para a gente. Então, assim, minha admiração total, meu carinho, meu axé daqui da Bahia para você e espero ter outras oportunidades, quem sabe, presencialmente, um dia. esperamos que sim, em toda certeza. Isso vai acabar e as melhores virão. Com certeza, com certeza. Um abraço, um cheiro, viu? Para você. Outro, até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau. Tchau.